Música Como está? Eu quero falar sobre síndrome do intestino irritável mais alguns tópicos que são pouco falados por exemplo será que você realmente tem a síndrome do intestino irritável? Segunda coisa, como se faz o diagnóstico? E será que a alimentação realmente é tão importante? Entre outras coisas que nós iremos falar vídeo extremamente importante Eu sou o Dr. Fernando Lemos coloproctologista sou cirurgião especialista das doenças do intestino do reto e do ânus e antes de começar o vídeo eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso time da nossa família Planeta Intestino Clica onde desinscrever-se tem pessoas que assistem os nossos vídeos e não são inscritos, faça parte, é gratuito totalmente Você vai clicar onde desinscrever-se embaixo vai aparecer um sininho se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas apenas isso e outra coisa que eu sempre peço e isso é um pedido de gratidão se você puder dar um like curtir fazer agora para não esquecer é muito importante para o nosso canal o canal Planeta Intestino é meu e é teu quanto mais like nós temos mais forte fica o nosso canal mais esse vídeo é entregue para outras pessoas ao redor de todo mundo e nós podemos ajudar muitas pessoas apenas com um like e outra coisa que eu não posso dizer tem muitas pessoas perguntando nós temos uma página no Instagram página muito interessante é dr.fernandolemos dr.fernandolemos lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube nos siga lá pessoal vamos lá cada vez mais eu tenho visto e o mundo tem visto pessoas com diagnóstico de síndrome do intestino irritável a sigla SII que quer dizer síndrome do intestino irritável no meu tempo quando eu comecei com a colopatologia 20 anos atrás nós chamávamos síndrome do colo irritável mas depois mudou-se para intestino irritável porque na verdade sabe-se que o colo é só o intestino grosso e sabe-se que todas essas disfunções que acontecem é tanto no intestino delgado que nós podemos treinar entre 8 a 15 metros dependendo da pessoa e mais no colo que é o intestino grosso que pode variar entre 1,80m e 2,30m que geralmente é o tamanho deles então na verdade é uma síndrome que pega toda a parte intestinal e neste vídeo eu não quero falar sobre a parte mais médica a parte mais de fisiologia de fisiopatogenia nós temos um vídeo que inclusive no final eu vou deixar o link para vocês assistirem que eu falo sobre isso já nós temos já vídeos sobre o intestino irritável que explica sobre o que é essa hipersensibilidade visceral que é uma sensibilidade aumentada na parte do intestino o que tem a ver com a desmotilidade intestinal uma alteração de ondas secundárias e terciárias no intestino delgado tudo é explicado no outro vídeo hoje eu quero ser um pouco mais prático até mesmo para pessoas que não são médicos pessoas mais leigas esse vídeo vai ser bem mais interessante pessoal é o seguinte falou em SI intestino irritável tem que ter algumas coisas dor abdominal e alteração do hábito essas duas coisas são sine qua non ah doutor Fernando Lemos não tem os critérios de Roma que diz tem tantos critérios tem que seguir sim pessoal existem os critérios de Roma mas para resumir tem que ter dor e tem que ter algum tipo de alteração do hábito intestinal ou diarreia ou constipação ou alterna às vezes tranca às vezes solta isso aí são as variáveis da síndrome do intestino irritável obviamente é muito comum cursar com essa síndrome pessoas tem muitos gases nota que a barriga fica estufada um desconforto abdominal que às vezes as pessoas citam como estufamento ou empachamento ok pessoal mas assim começo de papo algumas coisas para a gente deixar bem prático esse vídeo é verdade que o intestino irritável só acontece em pessoas jovens não até uns 20 25 anos atrás nós dizíamos que síndrome do intestino irritável era apenas em pessoas que tinham menos que 45 anos hoje em dia eu tenho visto pessoas com síndrome do intestino irritável com 60 65 70 anos qual a minha explicação para isso na verdade como a síndrome do intestino irritável é uma patologia entre aspas funcional as pessoas estão trabalhando mais tempo as pessoas estão se envolvendo no mercado de trabalho com empreendedorismo ou mesmo responsabilidades familiares por muito mais tempo antigamente uma pessoa de 50 anos é uma pessoa idosa hoje em dia eu não chamo ninguém de idoso antes de 75 80 anos antigamente as pessoas chegavam com 50 anos e diziam vou me aposentar e paravam em casa hoje em dia tem pessoas com 80 85 anos 90 anos trabalhando eu tenho colegas médicos com 85 90 anos trabalhando totalmente ativos e nós sabemos que essa parte de sistema nervoso central adrenalina noradrenalina serotonina esses neurotransmissores eles tem relação completa através do nervo vago na parte digestiva tanto que as pessoas já chegam dizendo olha doutor eu quando eu estou mais ansioso quando eu estou com mais problemas para resolver com mais responsabilidades as minhas dores aparecem mais o meu intestino tranca mais ou solta mais ou fica mais essa alternância entre constipação e diarreia então um tópico mais do que observado tem relação com a parte do sistema nervoso central tem e ponto final ah doutor mas eu não sou ansioso mas tu começa a conversar com o paciente e tu vê que dentro das responsabilidades dela isso gera uma ansiedade e muitas pessoas acham que dizer que a ansiedade é algo ruim não muitas pessoas precisam dessa ansiedade até um certo ponto para sentirem mais ativas ou a sua responsabilidade serem cumpridas de forma mais correta a ansiedade leve é algo bom para nós trabalhar imagina se eu vou fazer uma cirurgia que nós fazemos várias ao longo da semana e eu vou com toda a calma tranquilidade do mundo até meio que desleixado só porque eu opero muito isso é interessante um pouquinho de preocupação é interessante o problema é a ansiedade generalizada é aquela ansiedade que passa um pouco do teu controle e geralmente no intestino irritável essa ansiedade ela está um pouco acima do limite aceitável então esse é o tópico outra coisa que me perguntam muito eu tenho inflamação no intestino porque fala que é uma síndrome do intestino irritável não tem nada a ver uma coisa com a outra pessoal inflamação é colite enterite retocolite serativa doença de Crohn você não pode encontrar uma síndrome de intestino irritável fazer um exame e você descobrir essa pessoa tem uma retocolite que não é intestino irritável essa pessoa tem uma doença de Crohn essa pessoa tem uma colite eosinofílica essa pessoa tem uma colite inespecífica tu entende? então não tem nada a ver inflamação com o intestino irritável em relação a inflamação que eu digo a doença intestinal anatômica que é vista que é diagnosticada que os principais nomes é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn outra coisa pessoal é importante retirar os famosos foodmaps ou foodmaps como você quer dizer da alimentação que tem intestino irritável eu quero abrir um parênteses aqui isso é uma opinião minha nada contra clínicos nada contra nutrólogos nada contra nutricionistas nada contra gastros nada contra coloproctologistas mas eu tenho observado que o pessoal tem dado uma atenção exagerada em relação a esses alimentos foodmaps e intestino irritável ah doutor então o senhor está dizendo que não tem que não tem importância não tem importância sim mas é apenas um dos itens que tem que ser tratados ou abordados e não é o mais importante e não é aquele que tem que ser o primordial para a cura ah citar alguns dentro do foodmaps tem vários se você colocar no google foodmaps é uma confusão para o leigo entender que tem aquele que tem a quantidade aumentada moderada leve citar alguns por exemplo banana laranja manga kiwi cebola alho couve trigo centeio amêndoas apenas algumas coisas que eu estou citando que poderia citar mais uns 20 tipos de foodmaps é importante diminuir a dieta com certeza é uma abordagem inicial que nós damos diminui os foodmaps todo médico especialista tem na sua consultória uma listinha dos foodmaps para tu entregar e tu entregar para o paciente diminui amendoim diminui lentilha diminui tudo que tem trigo é dado mas atenção não é só isso que é importante para o intestino irritável ok outra coisa pessoal geralmente nós temos descoberto que a síndrome do intestino irritável ela pode cursar e se cruzar com algumas coisas intolerância alimentar então muitas vezes tu descobre uma intolerância grave ou moderada a lactose em pessoas com mais do que 38 anos que geralmente é o limite que diz que a lactase que é a enzima que digere lactose começa a perder eficiência então por isso que as pessoas dizem mas eu sempre tomei leite derivados e agora começa a fazer mal então sempre é importante mesmo em pessoas com menos do que 38 anos só se tem 38 anos que agora os estudos têm mostrado que é o limite que começa essa enzima a perder sua eficiência na verdade é importante pedir sempre eu peço teste de tolerância à lactose ou teste genético de intolerância à lactose para todos meus pacientes que eu estou pensando em diagnosticar intestino e tal porque pode ter esse cruzamento tem que ser solicitado exames para intolerância à glúten anticorpo antiendomídio antitransglutaminase antigliadina com toda certeza ou até mesmo a endoscopia com a biópsia da segunda porção do duodeno para poder ver se não tem achatamento das vilosidades no duodeno também para fazer um diagnóstico mais preciso obviamente então muito comum cursar intolerância alimentar com intestino irritável tem outras intolerâncias tem a proteína do leite caseína a frutose mas as mais comuns você tem que sempre fazer a lactose e o glúten outra coisa geralmente você cruza acontece esse cruzamento de desbiose e intestino irritável eu não trato síndrome do intestino irritável sem tratar a desbiose sem tratar sem modular a microbiota intestinal você sabe que o nosso sistema nervoso central é totalmente interligado com a parte do intestino você quer mais do que saber do intestino segundo cérebro nós citamos sempre isso 90% da serotonina neurotransmissor que é um vamos dizer chamado hormônio do bem estar o hormônio que previne a depressão é produzido pelo intestino e não pelo cérebro como se pensava e como o intestino estava uma doença funcional que não é uma doença visível orgânica então você tem que tratar sempre a desbiose qual o probiótico isso aí varia muito tem probióticos para pessoas que tem mais a dor tem probióticos para pessoas que são mais constipadas para pessoas que tem mais diarreia isso aí você tem que falar com o seu especialista com o seu coloproctologista com o seu gastro que trata síndrome do intestino irritável isso é extremamente importante pessoal outra coisa aqui é muito importante você fazer exames eu não gosto de chegar por mais que eu saiba chegou um paciente comigo e eu digo é intestino irritável porque tem dor abdominal tu é jovem e tu tens ansiedade eu peço exames laboratorial completo eu peço sempre junto uma dosagenzinha de calprotectina fecal principalmente para aquele paciente com intestino irritável que tem muita dor inexplicável ou tem a variante diarreia a calprotectina nas fezes pode sugerir que tem alguma doença inflamatória intestinal que você está achando que é intestino irritável e não é eu solicito enzimas digestivas do fígado sempre TGO TGP GamaGT enzimas pancreáticas amilase lipase sempre intolerância alimentar como eu tenho sempre é muito comum eu pedir de rotina para os meus pacientes uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste por quê? para fazer o diagnóstico diferencial e não ficar patologias perdidas quer que eu cite um caso para vocês? que aconteceu faz uns 10 dias atrás uma paciente eu comi com 42 anos doutor eu tenho síndrome de intestino irritável eu não estou melhorando eu pedi tudo que eu peço laboratório uma tomografia alguns pacientes eu peço colonoscopia não em todos alguns pacientes eu peço endoscopia não em todos mas eu pedi uma tomo sabe o que veio? um tumor um câncer de cauda e corpo de pâncreas e estava sendo tratado por intestino irritável por isso que a investigação é muito importante um paciente está com sangramento eu vou pedir uma colonoscopia um paciente está perdendo peso o paciente está com anemia eu vou pedir uma colonoscopia o paciente está com dificuldade na deglutição está com uma dor em epigástrico na famosa boca do estômago eu vou pedir uma endoscopia mas um laboratório e uma tomografia de início isso é obrigatório ok? outra coisa pessoal tratamento eu não tenho tanto tempo para a gente ficar falando um horror aqui de tratamento mas assim cuidar da alimentação diminuir o FIDMAPS sim trata a tua ansiedade tem que usar alguma coisa para baixar a tua parte da ansiedade de pessoas que tem muita ansiedade nessa jogada tem que usar medicamentos para agir nessa hipersensibilidade visceral que faz o intestino se contrair causar dor nesses gases sim tem vários tem o otilônio tem o trimebutina tem o pinavério tem uma série de tratamentos isso aqui tem que tratar disbiose sempre e tem que fazer atividade física não tem como tratar intestino irritável se você não estiver fazendo atividade aeróbica caminhadas algum tipo de corrida leve algum tipo de ginástica de dança musculação não pode? pode mas tem que ter atividade aeróbica alguns estudos dizem 100 minutos de atividade aeróbica por semana para os meus pacientes são 210 minutos por semana se você fizer meia hora de caminhada por dia ou meia hora de uma atividade aeróbica por dia fecha os 210 minutos de caminhada por dia isso aí é fundamental esse esse conjunto esse algoritmo do tratamento ele tem que ser feito para você poder sair dessa síndrome muitos perguntam doutor tem cura síndrome de intestino irritável? tem pessoal tem não é uma doença crônica que vai ter para o resto da vida se nós conseguimos mexer nessas variáveis na tua disbiose na tua ansiedade cuidar tua alimentação começar a atividade física nós conseguimos sim ter tirado dessa síndrome e ter deixado um paciente assintomático ainda mais que você vai começar a entender o teu problema e muitos pacientes também eu encaminho para psicólogos para psiquiatra fazer uma psicoterapia que isso aí auxilia muito então a síndrome intestino irritável ela não é tão simples como parece ai é só alimentação ou é só mexer na flora intestinal não é uma série de coisas para ter um resultado com êxito pessoal também esqueci de dizer na descrição do vídeo embaixo do título aqui no youtube ali tem um link é gratuito quem quiser nos seguir no telegram nós temos um grupo exclusivo um grupo vip que eu digo lá que eu trago umas informações mais exclusivas para aquele grupo eu te espero no instagram tem coisas muito legais para você ver lá coisas de cirurgias de pacientes umas frases que eu levo muito no meu dia a dia dr.fernandolemos doutor.fernandolemos e para quem não deu um like ainda vamos bater um recorde de likes pessoal vocês fazem parte do nosso time do meu time do planeta intestino cliquem e dizem um like curtidos e eu te espero num próximo vídeo compartilha que você vai alcançar muitas pessoas que estão sofrendo e talvez está faltando uma adequação nesse tratamento do intestino irritável que não é mais nada simples um abraço a todos